Fala, galera! Vamos falar um pouquinho aqui do Bitcoin, então, porque tá uma loucura o mercado, né? Tá impressionante o que o Bitcoin tá fazendo, pessoal. Quando eu falo aqui que essa região é a região que a maioria dos traders perdem muito dinheiro, não é à toa, galera. Olha o que o Bitcoin tá fazendo, ó. Subiu, devolveu tudo, subiu de novo, galera. Incrível! Qual que é o motivo disso aqui, tá? Vou explicar pra vocês a minha opinião, por que que isso aqui tá acontecendo, que eu acho que você tem que prestar atenção, que é algo que eu até esqueci, podia ter comentado pra vocês ontem, né? Não acabei não pensando aí nessa possibilidade, né? Mas, na verdade, galera, só comentando pra vocês por que que isso aconteceu, na minha opinião, a gente teve um aumento muito forte do Open Interest aqui, né? Então, inclusive, eu mostrei isso pra vocês ontem, comentei, ressaltei aqui pra vocês esse aumento do Open Interest que foi muito, muito elevado. Quando isso acontece, pessoal, gera muita volatilidade de mercado, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque quando a gente tem um aumento tão grande assim do Open Interest, como aconteceu aqui, a gente tem esse sobe e desce do Bitcoin pra pegar aí, né? Estopar e o máximo de pessoas aí tirar do jogo a maioria das pessoas, que é exatamente o que o Bitcoin fez aqui, tá? Então, tirou as pessoas do jogo, voltou o Open Interest pra mesmo patamar que a gente tava antes, tá? Então, assim, pessoal, o recado que eu quero dar pra vocês aqui nesse vídeo é tomar cuidado aí nesse momento, tá? Acho que não tem... a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é uma região ainda perigosa, tá? E eu não vou aqui... por que eu não shortei ontem, né? Por que eu não shortei o Bitcoin ontem? Apesar de estar aqui numa região de resistência, né? A gente tá até fazendo um padrão aqui, ó, vou até mostrar pra vocês aqui no 15 minutos, ó. A gente começou aqui também a fazer uma divergência bearish aqui, tá? A gente tinha o preço subindo, né, pessoal? Tá bonito aqui pra shortar o Bitcoin, então ele passa a botar essa linha um pouco maior. Então, tinha aqui, né, uma divergência bearish acontecendo pro Bitcoin, né? Enfim, por que eu acabei não shortando, pessoal, tá? Porque, na verdade, eu não tinha um risco retorno muito bom aqui, tá? Eu tava numa região de... que eu não achei um risco retorno bom. Eu tô acompanhando essas linhas aqui, tá? A gente tá fazendo tanto esse canalzinho de alta aqui, que eu acho importante, né? Como também essa região aqui, esse triângulo aqui, tá? Que seria isso aqui, ó, tá? Esse triângulozinho aqui pro Bitcoin também, tá? Então, pra mim, galera, tem que ter um risco retorno interessante, tá? Pra mim que eu vou ficar mais de olho, realmente, é esse canal aqui, tá? Acredito que essa região aqui vai ser uma região de resistência, tá? Que a gente tem que cuidar. E pra mim, se o preço subir aqui agora, nessas regiões aqui, ó, eu posso, sim, avaliar de shortar nessa região, tá? Vai ficar interessante, tá bom? É isso que eu tô aqui de olho aqui agora no momento, pessoal, tá? Então, pra mim, aqui, eu não tenho risco retorno muito bom aqui, não, tá? A gente tá numa região ainda um pouco cabulosa aqui. Deixa eu botar aqui pra gente mensurar aqui, ó. Se a gente tiver... cadê aqui? Ó, vou fazer um short aqui. Se eu for fazer um short aqui do Bitcoin, nessa região, eu vou fazer meu stop loss sem ficar aqui em cima, por exemplo, ele é um stop de mais ou menos 5, 5,5%. E meu target vai dar aqui em torno de... Aqui também vai dar, se não me engano, quase a mesma coisa, tá, pessoal? Enfim, entendeu? Não acho muito interessante. Pra mim, é interessante entrar numa operação que dá pelo menos 2 pra 1 aí, tá? De risco retorno. Então, eu prefiro não riscar aqui, ficar tomando stop. Stop pesado assim, eu acho complicado. E que também, sabe, poderia ter riscado uma operação aqui em cima, com stop aqui em cima, poderia. Mas eu acho que, sabe, stop custa caro também, pessoal, tá? Então, eu prefiro... Quando eu não tenho muita certeza do que tá acontecendo ali, eu prefiro não ali mexer, tá bom? Então, aqui é o seguinte, pessoal. Não vou mexer no Bitcoin por enquanto, tá? Não vou mexer, vou aguardar o preço aqui. Pra mim, vai ser short nessas regiões aqui, tá? Nesses retestes aqui, nessas regiões, se o preço buscar, tá? Vamos acompanhar, porque a gente tem esse padrão aqui, que a gente poderia formar aqui até esse bumper run, tá? Mas eu tô de olho ainda pra fazer as compras que eu falei pra vocês nessas regiões aqui, que é caça stop, tá? Regiões aqui abaixo, a gente tem... Com certeza que vai ter uma região de caça stop, tá? Que eu tô de olho. Bitcoin fazer essa armadilha aqui, ó, tá? Pegar essa galera aqui, daí romper, enfim, a gente começar a fazer aqui e buscar lá os 35, tá? É o cenário que eu tô mais de olho. Não quer dizer que isso vai acontecer, tá, galera? É só um cenário que eu tô de olho aqui pra gente poder... É... Tentar, né? Pensar aqui que as baleias vão tentar aprontar pra gente aí, tá? Porque elas vão com certeza aprontar, tá, galera? Elas não vão deixar a gente abrir operação uma região confortável aí e tirar lucro, tá? Não é como o mercado funciona. O mercado vai ter armadilha, tá? Então, pra mim, nessa região que o Bitcoin tá aqui, eu não vou ficar mexendo, tá? Acho que isso aqui, pessoal, é... É caça-níquel, tá? Acho que é bem complicado aqui de ficar... Ficar comprando, vendendo aqui. Aqui nessa região ontem eu poderia ter comprado, infelizmente foi horário muito tarde aqui, né? Acabei não querendo operar, tá? Aqui era uma região que a gente poderia ter feito uma exposição, comentei pra vocês ontem aqui, quem fez aqui, parabéns, tá? Mas, pessoal, já aconselharia aí fazer, botar lucro no bolso, porque a gente teve aqui, ó, já bastante, né, liquidação de shorts e bastante venda aqui, a venda compra-mercado, tá? Então, tome cuidado aí, tá bom? Tome cuidado. Eu acho que é uma região que quem tiver a oportunidade de botar um pouco de lucro no bolso aí, bote, porque Bitcoin tá complicado, pessoal, tá bom? Só comentando pra vocês aqui sobre a SP500, tá? E também o índice do dólar que tá acontecendo aqui. A SP500, pessoal, só um ponto importante, eu até queria refrisar pra vocês aqui, que eu comentei nos vídeos, que a gente tem, ó, a gente tá numa região, nessa correção da SP500 aqui, a gente não teve volume tão interessante como a gente viu no passado aqui, tá, pessoal? Eu gostaria de ver volumes pra SP500 aqui, desse padrão aqui, ó, tá? Volumes fortes aqui que não aconteceram, né? Então, a gente não tem um volume que possa representar pra gente realmente um padrão, uma eversão aqui dessa tendência de baixa pra SP500, tá bom? Então, tome cuidado aí, né? Esse aqui é um ponto importante. Se eu tivesse visto aqui o mesmo volume aqui, por exemplo, que eu vi aqui nessas regiões aqui, ó, pessoal, volume alto, né? Olha só, a gente pode ver que até aqui nessas regiões aqui, aqui assim, ó, a gente teve volume mais forte, né? E a gente não tá vendo isso aqui acontecendo aqui agora, ó. Até antes aqui, ó, nessa região a gente teve mais volume, ó. Mais volume pra SP500 aqui nessa correção, né? Então, eu acho que tem que ter mais cuidado, a SP500 não tá, não tem nada garantido aqui, não, tá? Seria muito bom ela segurar aqui, tá? Mas não tô também botando todas as minhas fichas aí pra SP500 segurar nessa região aí. Vamos dar uma olhada, né, o que vai acontecer. Em relação ao... Só comentar pra vocês aqui no tempos menores a SP500 também, que eu acho importante. A gente tá aqui dentro desse... Após formar esse fundo duplo aqui, que eu já comentei pra vocês em outros vídeos, né? A gente tá fazendo o padrão de continuação de alta, tá? Então, acompanha aqui agora esse triângulo, né, SP500, tá? Porque isso aqui pode também definir pra onde vai ir pro Bitcoin, tá? Não quer dizer que aquela armadilha que eu comento pra vocês não possa acontecer, tá? Mesmo que a SP500 acabe aí rompendo aí pra cima, as baleias podem ainda aí no mercado Bitcoin aí acabar jogando o preço pra baixo pra poder estopar, liquidar, fazer o pessoal vender barato seus Bitcoins pra jogarem preço pra cima, tá? Então, essa região aqui a gente tem que acompanhar a SP500, né? Pra ver pra onde o mercado vai ir. Isso aqui romper pra cima vai ser muito bom, né? A gente vai ter um padrão de continuação aqui confirmado, né? E levando o preço aí em regiões mais acima, né? A gente tem que cuidar também aqui essas regiões Fibonacci, olha esse topo, tá? Fundo aqui também, tá? A gente tá aqui agora lutando na região de 382, né? Entre 382 e 50%, tá? E pra mim aqui vai ser realmente a região de 618 aqui, toda essa pernada aqui que a gente vai ter que acompanhar, tá? A região aqui dos 4.300 pontos. Isso aqui a gente conseguir romper e ficar acima dessa região que vai ser bem interessante ir pro mercado, tá, galera? Vamos ver, tá? Não dá pra gente ficar sonhando também porque os indicadores aí vão estar um pouquinho complicados. Parece que amanhã vai ter alguns indicadores dos Estados Unidos saindo aí também, tá? Em relação aí à inflação, enfim, emprego e tal. Eu vou ver se eu dou uma olhada nisso aqui pra avisar pra vocês pelo Telegram, tá bom? Não vou fazer vídeo específico disso, mas eu aviso pra vocês pelo Telegram. Então, participem aí do Telegram. Link aqui abaixo na descrição. Beleza? E, pessoal, o índex do dólar também é importante a gente acompanhar, né? Porque a gente rompeu pra cima aqui, ó, dessa cunha, né? Isso aqui é um padrão que... É um padrão bullish, né? Então, assim, a gente acabou rompendo pra cima dessa cunha aqui agora. Estamos corrigindo, né? E se a gente conseguir fazer um suporte aqui agora, se essa cunha virar um suporte, pessoal, pode ficar bem perigoso, tá bom? Então, tomem cuidado, cuidado com o índex do dólar porque se a gente conseguir manter esse suporte que eu romper essa linha pra cima, a coisa ia ficar bem difícil pro mercado aí, tá? Apertem os cintos de vocês que pode vir chumbo, tá bom? Então, é isso, galera. Vamos acumulando aí. Sempre que Bitcoin é oportunidade de a gente botar lucro no bolso, é o que a gente vai fazer, tá? Eu acho que essa é a estratégia aí aqui agora. Não ficar muito acreditando numa reversão, enfim, tá? Eu não tô aqui realmente, nesse momento, não tô, assim, motivado com o cenário mais bullish, tá bom? Honestamente, eu falo pra vocês, mas tô operando aqui botando lucro no bolso, tá? Então, com boa parte do capital aí especulativo dolarizado, tá, pessoal? Então, acho que basicamente é isso. Em relação aqui aos pools de liquidação, é só comentar pra vocês aqui agora, né? Aqui tá um pouco perdido aqui na Reblock, não plotou esses pools aqui, tá? Então, tá estranho esse movimento aqui, tá bom? Também. Tá bom, então não vou aqui agora me basear com isso, tá? O motivo de não ter também entrado em long nem em short nessa região aqui porque a gente viu o suporte, mas também fica um pouquinho complicado a gente entrar em long aqui porque a gente vê também tem bastante pool de liquidação em baixo até a região dos 27.150 dólares, tá, pessoal? Então, é isso. Só que quanto mais tempo passa aqui, tá? E a gente não vai buscar isso aqui, mais fraco fica essa região, tá, pessoal? Eu acho que não dá pra gente ficar esperando isso aqui pegar, né? Isso aqui também não quer dizer que isso aqui tá aberto, né? Lá, no caso da PrimeSBT, que esses pontos aqui, esses pools de liquidação, eles estão aqui abertos ainda, tá? Então, quanto mais tempo isso aqui vai passando, tá? Mais fraco fica esse indicador, fica na minha opinião, tá bom? Então, eu vou moderando aqui a minha exposição, né? Minhas ordens de compra nessa região também, tá? Então, eu tenho ordens de compras aqui tanto no Futuros, né? Com o Stop bem definido aqui e no Spot também que eu faço compras aí um pouco mais pesadas aí com o Bitcoin, tá? Sem me preocupar tanto com o Stop aí porque acho que tá numa região que a gente corrigiu bastante, acho que vai dar espaço pro Bitcoin. Mesmo pegando essas regiões aqui, a gente tem um espaço pro Bitcoin dar uma oportunidade pra gente poder sair aí, tá bom? Aqui na Binance a gente pode ver também, né? Olha só, pegamos a liquidez aí acima e agora abaixo, né? Enfim, então... É complicado, tá, galera? Então, basicamente é isso. Não vou quebrar muita cabeça de vocês aqui agora, tá? Moderem a exposição de vocês no mercado aí. Não esperem a gente fazer... Não esperem nada do Bitcoin antes de a gente fazer um rompimento aí, tá? Ou formar essa armadilha que eu comentei pra vocês, tá? O momento talvez seja até de ficar observando mais o gráfico aí antes de a gente ter algum rompimento mais confirmado, tá? Eu acho que a gente poderia começar a ficar bullish aqui se realmente o preço conseguir romper essas regiões aqui dos 33 mil dólares. E confirmar aqui em cima, a gente pode começar a ficar mais bullish, mas também não teria tanto espaço pro preço mover aqui também, tá? Seria aqui... Um alvo que eu teria de olho aqui pro Bitcoin seria aqui nessa região dos 35, né? Daria oportunidade pra gente ir de 7%, tá? Mas não sei, pessoal. Não sei, tá? Vou observar aqui agora, tá? Eu acho que não adianta a gente ficar aqui querendo analisar muito porque, caras, como é que a gente vai analisar isso aqui? Me diz, tá? Pra mim, a única coisa que isso explica pra mim isso aqui é o... O Open Interest subiu tão forte, tá? Eu acho que essa questão que tá acontecendo com a Binance aí, com a BNB, enfim, não acho que é um motivo, tá? Disso aqui. Pra mim, isso aqui é uma manipulação clássica aí, né? O mercado futuro, acontecendo pro Bitcoin, conforme eu falei ontem pra vocês no vídeo, tá bom? Então, pessoal, é isso. Qualquer coisa aí, qualquer novidade, eu volto aqui no canal falando pra vocês aí, tá? Não esqueça de deixar o like. Se você não viu também o treinamento aqui da Primance BT, vou deixar o link aqui do lado, aqui do vídeo, pra você assistir, tá? Muito bacana. Deixa o like lá também e suas dúvidas aí que vai estar concorrendo também ao treinamento aí, a Operação Delta que eu tô lançando muito em breve aí, tá bom? Um abraço, a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.